Inicialmente, eu gostaria de saudar e agradecer o professor Romeu Rocha Filho. Em nome do professor Romeu, eu gostaria também de saudar e agradecer a gestão atual da nossa sociedade. A diretoria, os conselhos, pela honraria e deferência. Foi uma emoção, assim, indescritível proferir a conferência de abertura da 44ª reunião anual da SBQ. Para nós, membros da Sociedade Brasileira de Química, receber a medalha Simão Matias é um momento máximo de pertencimento e reconhecimento de uma sociedade científica forte, que nos enche de orgulho, que nos representa, nos enriquece e nos transforma a cada momento com sua ligação e forte posicionamento a favor da ciência e da nossa área. Trazer a medalha Simão Matias no peito é mais que um privilégio, é uma oportunidade de estabelecer ligações transformadoras com o passado, o presente e futuro da nossa sociedade. Isso não é pouco, é um privilégio, uma deferência que muito, muito me honra. Gratidão à Sociedade Brasileira de Química e a todos os meus alunos, ex-alunos, pós-docs e colaboradores científicos que me permitiram ousar caminhos interdisciplinares e estabelecer trilhas repletas de ligações que transformam. Muito obrigada novamente à nossa sociedade por tamanha deferência que muito me honra.